Fala pessoal, aqui é o Fidelis, agora eu vou estar dando uma tica sobre o Forte Caótico Todos temos a missão do Forte Caótico pela primeira vez, eu já completei até o level 30 Mas eu vou explicar completo como que você faz isso Primeiramente você vai ter que ter suas tropas fortes, é Você vai ter que estar evoluindo a tropa, fazendo 7 Berserker E outra, você não vai conseguir completar sozinho sem a ajuda de alguém no momento Até o nível 20 você vai conseguir dar dano, a partir do 21 já vai ficando mais difícil Que vem tropa nível 5 e nível 6 no cartelo do Caótico Então, uma dica importante Peça alguém forte do seu clã para dar um ataque Até chegar no patamar que aonde sua tropa dá dano Porque vamos supor, eu vou atacar o level 30 Não, eu estou colocando um monstro Aqui, eu vou atacar o level 30 Beleza A minha tropa tem 1 milhão de dano Mas essa não é a minha tropa principal, eu tenho mais poder Mas ela dá 1 milhão de dano Aí você fala, mas tem 5 milhões Você vai tirar 10% desse Forte 10% seria o que? 500 mil e 76 Entendeu? Você tem que ter acima dos 10% do Forte para você dar um dano nele Mas se você tiver tropa abaixo do nível 4, não vai dar dano Porque é muito inferior o ataque dela, entendeu? Então é isso, peça alguém em level mais alto para atacar para você Até zerar, até 576 mil, vamos supor Dependendo do dano da sua tropa E assim por diante Mas é aquela coisa, tropa nível 4 acima Se você atacar com tropa nível 3 abaixo Você não vai conseguir estar dando dano nesse castelo caótico Então é isso, fiquem com a dica Então é isso, fiquem com a dica